A ingestação é uma proposta para modificar a lei de leniência que prevê a colaboração das empresas envolvidas em casos de corrupção em troca de voltarem a fazer contratos com o governo. Você sabe que quando as empresas se envolvem em casos de corrupção, as empreiteiras foram um exemplo maior disso na história recente do Brasil, o governo suspende todos os contratos e isso é uma pancada no faturamento de todas as corporações. Então, a lei de leniência prevê que a empresa colabora contra tudo o que fez de errado, paga uma multa muitas vezes bilionária para poder voltar a fazer com o negócio com o governo e voltar a fazer a sua roda girar. Hoje, isso salva a empresa e para salvar a empresa hoje, falando assim de uma forma simplificada, salvar a tecnologia, o conhecimento acumulado, empregos, preservar mercados, você acaba também, contraditoriamente, salvando os donos das empresas que foram, em última análise, muitas vezes os autores dos esquemas de corrupção e os mais beneficiados por eles. Para fechar os acordos, as autoridades hoje, obviamente, elas exigem a saída dos donos de cargos executivos e as próprias empresas tomam essa decisão de tirar as pessoas envolvidas de cargos executivos, mas eles continuam donos, ou seja, continuam acionistas e a salvação da empresa, em última análise, é a salvação do patrimônio deles. Os ministros do Tribunal de Contas da União acreditam que, em primeiro lugar, isso não é justo e que, em segundo lugar, isso acaba dificultando um pouco as negociações, porque sempre na hora que você vai fazer essa negociação tem na ponta o dono, então você vai estar beneficiando aquele que fez a corrupção, está certo? A proposta que surge agora é a de inserir na lei um dispositivo que permita às autoridades exigir que os donos se disfarçam do controle das empresas, vendam ou que se pulverize o controle, tirando aqueles que se beneficiaram, portanto, da corrupção, o que hoje não pode ser feito isso. Então, seria uma proposta de inserir isso na lei. Um dos ministros do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, por exemplo, já começou a discutir essa proposta com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que no ano que vem ou pode seguir no cargo, caso seja reeleito deputado, ou vai ter grande influência sobre uma parte expressiva do Congresso. Os dois já começaram a conversar para tocar essa lei adiante, com apoios também de outros especialistas no setor e até do judiciário. Você, portanto, começa a se esboçar, a se desenhar uma proposta que um pouco até imita o que já ocorre em outros países. Quando você tem um envolvimento muito grande em corrupção, a empresa tem que ser salva, os donos não necessariamente, e você separa, portanto, as coisas.